Fala, futuros policiais civis do Piauí! Isso mesmo, minha gente! Tá vindo aí um concurso público para a Polícia Civil do Piauí e pelas informações que eu vou trazer aqui pra você aqui nesse vídeo, provavelmente ainda nesse ano de 2023. Então, gente, já vai logo curtindo esse vídeo, já compartilha esse vídeo, te inscreve aqui no canal, comenta também se você vai fazer esse concurso da Polícia Civil do Piauí. Vou, professor! Tô aqui, professor! Comenta lá pra eu saber que realmente você aqui vai focar esse concurso da Polícia Civil do Piauí. Então, eu vou trazer pra você aqui nesse vídeo tudo que eu levantei sobre esse certame. Vamos juntos! Olha só, pessoal, toda hora eu tô recebendo mensagens lá no meu Instagram, no Delta Fábio Silva. Fábio, vai ter mesmo um concurso público para a Polícia Civil do Piauí? Muito bem. Eu entrei em contato aqui, tá? Com pessoas aqui, colegas policiais civis do Piauí e foi me relatado que, sim, está sendo elaborada agora uma minuta de um próximo edital. Essa minuta, nesse exato momento, está sendo elaborada com o levantamento dos cargos vagos. Então, tá acontecendo dentro da Polícia Civil do Piauí, nesse exato momento, um levantamento de quantos cargos vagos tem pra gente, pra escrivão, pra delegado, e aí, depois que terminar esse trabalho, vai acontecer a realização do concurso público. Então, assim, o que eu trago pra você é que realmente existe, tá, um déficit muito grande de cargos na Polícia Civil do Piauí. Então, existe uma necessidade da realização de concurso público para ocupar esses cargos. Então, assim, Fábio, eu estou já visando esse concurso da Polícia Civil do Piauí. O que eu tenho que fazer? Cara, existe ali um bloco de disciplinas que eu chamo de disciplinas esqueleto, que todo concurso público de Polícia Civil você já tem que martelar, tá? Que aí, cara, você já tem que iniciar essas disciplinas e já ter, né, realmente um avanço dos conteúdos até a possível publicação do edital. Você já tem que estar bem avançado. As disciplinas são, anota isso, anota, penal, direito penal, direito processual penal, direito constitucional, direito administrativo, a legislação penal e processual, português e informática. Tá? Então, essas aqui é a base, é esqueleto de todo concurso público de Polícia Civil, e daqui da Polícia Civil do Piauí não vai ser diferente. Então, assim, é, ah, mas e vai vir outras, não sei o quê, tal, história do Piauí, vai vir raciocínio lógico. Gente, não importa. Mas essas sete, elas já vão estar. Então, essas sete, se você avançar nelas, se você montar uma agenda, um plano de estudos delas, e já começar a botar pra cima pra estudar essas disciplinas, você já vai estar na frente daquelas pessoas que só vão iniciar a preparação pro concurso público como esse, quando o edital for publicado, tá? Então, essa aqui é uma dica de uma pessoa que, assim, eu só sou policial porque lá no passado alguém me ajudou. Me deu, tipo, uma dica dessas que eu tô passando aqui pra você. E é exatamente isso que eu quero fazer. Eu quero te ajudar a realizar teu sonho de ser Policial Civil do Piauí. Bora fazer o seguinte? Logo abaixo aqui desse vídeo tem um linkzinho, tá, pra você se cadastrar, e você, qualquer nova informação que eu receber da Polícia Civil do Piauí, eu já vou disparar pra você que vai estar cadastrado. Então, vai aqui na descrição do vídeo, ou no primeiro comentário, vai ter um linkzinho lá pra você se cadastrar, tá? E aí, qualquer nova informação, eu já disparo pra você. Meu, muito obrigado, ó. Gente, vamos juntos, que realmente, confirmando aqui a realização desse concurso público, esse Polícia Civil do Piauí, ó, o couro vai comer aqui no nosso canal, aqui, com a ajuda pra você realizar esse grande sonho. Vamos juntos! Tchau, galera, grande abraço, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho